Seja um inscrito parceiro do canal, clique no botão inscreva-se e marque a opção para receber notificações de vídeo. Obrigado! Fala aí galera, beleza? CaduGame na área. Bom galera, vim trazer um teste pra vocês aí de Warframe na Intel HD Graph, né galera? Vocês precisam bastante, mas a gente trazer um teste de novo aí, trazer um teste pra vocês aí e bora lá galera. Bom galera, as configurações que eu estou usando na placa aqui é a qualidade de 1280x720, esses efeitos todos desligados, deixei a textura no médio e a filtragem X16, né? Pra dar uma qualidade visual melhor aí, pra puxar um pouquinho maior a qualidade visual, né? E ficou na média de 50, 60 frames aí, tranquilo, rodando super de boa mesmo, recomendo essa configuração pra quem usa Intel HD, da casa aí dos 3000 em diante, né? Pode aí rodar tranquilo, jogar até 2000, deve rodar, é só pegar e diminuir a resolução aqui, ó, que você vai conseguir obter uma qualidade de frames parecida com a da 4400, entendeu? Só abaixar a qualidade de visual e colocar aqui no baixo, entendeu? Diminuir aqui, tirar isso aqui, e colocar no baixo que até as Intel HD 2000 deve rodar esse jogo aqui, entendeu? Então galera, é o seguinte, então bora lá, eu já dei uma movimentada assim um pouquinho aqui já sem gravar, ficou na mesma qualidade de frames, não teve muita perda gravando, né? Só em alguns jogos pesados, né, que o MSFT Banner consome muito FPS, né? No caso, esse jogo não consumiu quase nenhum FPS, viu? E bora lá, vou jogar um pouquinho, mesma forma que eu fiz na 950, vou estar jogando um pouquinho aqui no THD gráfico, beleza? Então bora lá, vou mandar o pau aí Vamos lá, Excalibur! Toma isso, ó Era jogo recomendadíssimo aí, galera, passando 100 frames, galera Ai, velho, que loucura, jogo muito bem otimizado, galera Você pode jogar e ser feliz Toma uma facadinha, aleluia Morreste Morreste, porra Explorar alguns lugares diferentes que eu não fui da outra vez Ó, carinho, calde maduro? Como assim, né? Como assim, mano? Era calde maduro, galera Vamos juntar crédito Não sei pra que serve, mas vamos juntar crédito Bom, galera, então o THD tá trabalhando muito bem nesse jogo Tava dando super bem mesmo Recomendadíssimo, viu? Tá muito gostoso de se jogar aí, viu? Essa fumaça parece que deve dar algum... Alguma merda Mas enfim, passa aí O que tem aqui, velho? Nunca tinha andado aqui Tem dinheiro aqui? Qual é a coisa boa? Porra, o que foi aquela, mano? Não pode descer ali? Não pode, Cadu, não pode Porra Como assim, não pode? Eu tenho um mapa indicando o lugar que tem que ir, né? Morreste Ganhando crédito Tá doidado aqui, galera Morreste Saúde 25 Ah, esses lugares aqui eu já não andei Da outra vez que eu joguei não, galera Eu fiz teste no 950 Nesse lugar aqui eu já não andei, não Nesse lugar aqui eu não andei, não A espada parece que é melhor A espada parece que é muito melhor que a arma, velho Caralho Aí dura é chegar perto, se tiver muito longe, né? Aí tem que usar arma, não tem jeito Mas a arma também é um bom negócio A espada é um bom negócio A Excalibur A Excalibur Bom, galera, já deu, nos deu Dá pra ideia pra vocês ver como é que roda o jogo super bem Liso Liso, liso, liso Liso, liso da Intel HD, galera E... E é isso aí Bom, galera Eu ficando por aqui Eu espero que vocês gostaram Curtiram Não esqueçam de avaliar, comentar E se vocês gostaram Trabalhem e se inscrevam no canal, beleza? Agradeço aí Valeu, até mais Até o próximo vídeo aí E... Fui! E... E...